O renomado cantor americano Chris Brown, que frequentemente divide opiniões devido ao seu histórico de controvérsias, agora terá duas noites de apresentações em Joanesburgo, África do Sul, com shows marcados para os dias 14 e 15 de dezembro no estádio FNB. A inclusão da segunda data vem após intensos debates nas redes sociais sobre sua presença no país. Os organizadores do evento, a Big Concerts, anunciaram a novidade em suas redes sociais, ressaltando a alta demanda pelo espetáculo. Devido a demandas sem precedentes, a arroba Chris Brown oficial adicionou uma segunda data ao seu show live em Joanesburg, Breze, em South Africa. Enquanto muitos fãs celebram a oportunidade de ver o artista ao vivo, grupos de defesa dos direitos das mulheres, como Women for Change, expressam sua indignação. A organização lançou uma petição pedindo que o show fosse cancelado, relembrando o passado conturbado de Brown em relação à violência contra mulheres. A expectativa está alta, mas as controvérsias continuam a assombrar o cantor, levantando questões sobre responsabilidade e o impacto de sua arte na sociedade. O que você acha? É possível separar a música da vida pessoal de um artista?